Bom dia a todos. Eu fiquei numa séria dúvida, porque a minha ideia era chegar e começar a parte de equação e fazer a parte de aproximação da coluna, Holy William, fazer a parte de ondas de Bloch e assim por diante com vocês e tentar explicar o contraste na difração. As intensidades dos picos de difração. Mas tem um problema sério que está por trás disso. Se eu pegar essas duas horas e fizer isso, vocês, a parte física, a parte de muitas coisas que vocês vão ver que o Antônio acabou não dando ontem e vocês vão precisar para entender o que está acontecendo no microscópio, porque a parte de conta é verdade. Muito importante, vocês um dia têm que fazer, sentar, mas o que tem que entender é o fenômeno físico que está por trás do que está aparecendo. Isso é a principal, isso é o mais importante. Então, eu fiquei num sério dilema e eu pensei, aí eu refiz a aula ontem e eu vou começar de novo com a parte de difração para vocês. E a gente vai até a hora que der, toda a parte de difração normal, sem pensar na intensidade de cada pico de difração, mas sim na difração como uma figura, como o que é visto no microscópio. E a partir do momento que eu terminar isso, a gente começa a desenvolver essa parte de intensidade. Eu acho que isso vai ser bem legal para vocês fixarem a parte física da difração. Vamos começar a aula. Difração, nós temos aqui. Nós temos aqui a difração. Vocês sabem muito bem que é uma interferência construtiva. Essa interferência construtiva é quando nós pensamos em plano cristalinos. Então, lembrando a parte de planos que o Antônio deu ontem com redes pontuais. A gente tem que a parte construtiva é 2D seno teta, M lâmida, que é a lei de Bragg. Todo mundo sabe disso. Bom, ontem ele definiu uma entidade que é chamada esfera de Evald. Vamos refazer isso daqui para ficar claro para todo mundo. É bem simples, você tem o feixe incidente, o feixe difratado, o feixe espalhado é simplesmente a subtração entre um e o outro. Você pega e assume que aqui você tem dois tetas. Então, o seno de teta é K sobre 2, dividido por K incidente. Aí você pode escrever que o K incidente é igual a K difratado, que é 1 sobre lâmida, porque a gente está assumindo que é um espalhamento elástico, que não tem perda de energia. 1 sobre lâmida, nós acabamos de definir isso daqui. Isso é o ponto-chave para entender a esfera de Evald. Podia ser 1 sobre 2 lâmida, 1 sobre 3 lâmida, mas nós definimos 1 sobre lâmida. K, então, pegando isso daqui do seno, pode ser escrito como 2 seno de teta lâmida. Então, lembrando a definição que a gente fez, o segredo foi esse 1 sobre lâmida. Então, nessa situação, em toda a esfera que tem o raio de 1 sobre lâmida, a equação de Bragg é satisfeita. Quer dizer o seguinte, que em toda essa capa da esfera, a gente tem interferência construtiva. Se você pensar num espaço tridimensional, é isso que está acontecendo. Todo esse espaço tridimensional tem interferência construtiva. Bom, o que acontece aqui na esfera? Como o Antônio explicou ontem, e eu vou refazer, para o caso de lâmida do microscópio, o lâmida é muito pequeno comparado com o lâmida de raio-x. Em raio-x você tem algo como um angstrom, em microscopia você tem 0.03 angstroms, 30 picômetros para 100 kV, mais ou menos isso. Não sei se vocês já fizeram difração de pó. Por que você, para enxergar todos os pontos de difração, no caso de difração de pó, você, como o comprimento de onda é grande, o que você tem que fazer? Eu tenho que pegar e ficar rodando a amostra, para conseguir enxergar todos os pontos. O motivo que você roda a amostra, é exatamente porque o comprimento de onda é grande, é um angstrom. Então, você não consegue automaticamente ver todos os pontos. Aqui, você vai ter uma, pensa que você vai ter uma curvatura enormemente grande. Mas, pensando uma coisa, se você tiver uma, pensar numa roda, numa circunferência, se ela for precisa, e você está colocando uma reta, a reta cruza a circunferência e apenas um ponto. Então, o que deveria aparecer, se a gente pensar ainda, mesmo que seja o mais largo possível, deveria aparecer apenas um ponto na nossa difração. Deixa eu adiantar um pouco aqui, e mostrar que não é isso que aparece. O que aparece é isso daqui. Você tem um ponto do feixe direto, os feixes espalhados, você tem vários pontos aparecendo. Então, o que acontece para você ver mais que um ponto na esfera? Você tem que lembrar o seguinte, a amostra tem uma espessura na direção Z, que é muito mais fina do que na direção XY. Então, lembrando um pouquinho sobre difração, que também pode ser entendido no plano focal como uma transformada de Fourier. Se a gente faz uma transformada de Fourier, que é algo que tem uma espessura definida, o que acontece? Acontece uma relaxação das condições de difração. Então, você não tem mais um ponto preciso. Você tem algo que está alongado na direção Z. Ah, agora eu entendi. Por que a minha esfera toca mais do que um ponto? Ela vai tocar quantos pontos ainda estiver tocando nesse alongamento? A partir do momento que não tocar mais, não for suficiente, ela não vai mais aparecer a intensidade. que é exatamente o que você vê aqui. Você tem que a esfera vai tocando em vários pontos, porque na realidade isso daqui está alongado, esse ponto, e chega num determinado momento que ela não toca mais. Você tem isso daqui, isso aqui está exagerado, mas o que acontece é o seguinte, vamos supor que fosse perfeitamente isso daqui, isso daqui é um cristal que tem vários cristais pequenos, você atendendo a intensidade maior, menor, 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 até que chega uma hora que não toca mais, a intensidade desaparece. Por isso que no microscópio eletrônico de transmissão, na difração, você vê mais do que um ponto. Você vê uma representação do espaço, bidimensional do que você está vendo, em várias direções. Bom, então tá, legal. Então eu entendi, vi que tem a esfera, mas vamos provar ainda mais que tem, que tem essa esfera, que essa esfera existe. Vocês viram ontem, a história de que, como o espaço é tridimensional, isso daqui é uma esfera, a esfera acaba pegando, num determinado ponto, ela acaba pegando o segundo plano dos átomos, que seria aqui. Terceiro plano, se pegando de baixo para cima, ou daqui para cá, acaba pegando a primeira distância, a segunda distância, e assim por diante. Bom, como o Antônio explicou, se você demagnifica essa difração, que é igualzinho a essa, mas está demagnificada agora, você vai ver um halo, de ponto de difração. Esse halo de ponto de difração, nada mais é do que essa segunda ordem, zero ordem, primeira ordem, segunda ordem, e assim por diante, das zonas de Lauer. Então, mais uma prova, que a gente realmente tem uma esfera, e não apenas um ponto difratado. Tem uma região inteira, onde você satisfaz a condição de Bragg. Bom, quando você olha para o microscópio, outra coisa interessante, que vocês vão ver, muitas vezes, são esse tipo de contraste. O Antônio ontem mostrou isso com uma macra, mas ainda vamos pensar o seguinte, se eu tenho algo, uma esfera, tem um plano que está tocando na base dela, agora, em vez de eu pegar a minha amostra, e deixar no eixo de zona, eu começo a inclinar a minha amostra. O que acontece com esse plano? Esse plano começa a entrar dentro da esfera. Se você pensar em termos de cortar, uma esfera com um plano, ligeiramente inclinado, isso vai dar uma elipse. Como o raio é muito grande, você vai acabar vendo círculos. Então, você vê círculos, quando vocês forem ter demonstração, espero que a pessoa que vai fazer a demonstração, mostre isso, que é simplesmente inclinar, você vai ver o círculo se formando, que é exatamente a esfera entrando dentro do plano, você cortando a esfera. Bom, além disso, se eu continuo inclinando, cada vez mais, eu corto o primeiro plano, o segundo nos átomos, o terceiro, então, zero ordem, primeira ordem, segunda ordem. Isso é importante, porque na prática, você tem um limite de inclinação no microscópio, para você colocar no eixo de zona. Quanto mais ordens você vê aqui, mais longe você está do eixo de zona, mais você vai ter que inclinar a amostra, para chegar no eixo de zona. Então, por exemplo, se eu estou com uma nanopartícula, ou um precipitado, e eu quero olhar para esse precipitado, colocá-lo no eixo de zona, para descobrir qual que é a orientação dele, qual que é a estrutura cristalina dele, se você olhar esse tipo de figura aqui, provavelmente você não vai conseguir orientá-lo. Você vai ter que procurar um outro precipitado, achar uma outra região, e daí, fazer a inclinação, levar para o eixo de zona, aqui é uma situação mais perto ainda, até chegar no eixo de zona, e você vai consegui-lo ver. A parte orientada. Bom, além disso, ontem vocês viram a história de imagem de campo claro, e imagem de campo escuro. A imagem de campo claro, você usa o feixe direto, e um dos feixes difratado, e a imagem de campo escuro, que é complementar, você escolhe um dos feixes. Bom, tudo bem, vocês podem ter entendido, mas se eu fizer uma pergunta simples, todo mundo aqui sabe como colocar nessa condição no microscópio. Foi explicado isso? Não, não foi. Além disso, tem coisas aqui que são bem mais interessantes, porque o microscópio eletrônico é uma máquina de difração. É muito interessante, porque quando você escolhe um determinado ponto, para ver uma determinada imagem, se escolheu algo específico da amostra. Por quê? Porque se der tempo, eu vou mostrar cada ponto desse, está relacionado com o fator de estrutura, o fator de estrutura da matéria, uma hora você pode ver tensão, uma hora você pode ver composição, uma hora você pode ver variação do parâmetro de rede, uma hora você pode ver defeitos, e assim por diante. Então, você pode fazer estudos específicos da sua amostra, simplesmente usando um ponto específico da difração. porque a ideia normal que a gente fala, e que todo mundo, a maioria das pessoas tem, é a seguinte, ah, não, se você escolheu esse feixe, tudo que está difratando aqui vai ficar claro, tudo que não está difratando aqui vai ficar escuro. Bom, isso é uma meia-verdade, mas o que está por trás dessa difração que você está vendo? É isso que é o importante. Você precisa estudar um pouco sua amostra, entendê-la, e saber especificamente que tipo de informação que você está tirando desse ponto aqui. Bom, a história que eu acabei de explicar é simples, como a gente falou, você tem o feixe direto, você pode selecionar uma área, um outro feixe difratado, isso daqui não é um center dark field, mas continua sendo um dark field, o que você normalmente faz é centrar esse feixe aqui, você traz ele para o centro, e escolhe ele centrado. Bom, como é que a gente faz isso? Então, você tem um microscópio, você começa a inclinar, como eu mostrei, na situação anterior, e até que você vai ter na tela, ou no anteparo, ou na câmera, você vai ter dois feixes. Escolhe um específico, aqui você sempre tem o 00, o feixe direto, e tem um feixe difratado. Você vai escolher um específico, então, de novo, aqui a gente tem uma imagem de campo escuro e uma imagem de campo claro, elas são complementares, lembrando, uma você pega os dois feixes, e uma você pega apenas o feixe difratado. Agora, como eu expliquei, e aqui está exemplos, esse feixe difratado pode trazer diferentes tipos de informação. Bom, aqui é um sistema cobre-cobalto, você tem ilhas em cima do cobre, ilhas de cobalto. O que a gente está vendo aqui? Na direção 220, ele escolheu uma direção específica, com um G específico, a gente tem que, a tensão. Está vendo claramente a tensão do parâmetro de rede, da ilha de cobre em cima do cobalto, da deformação que está acontecendo devido a essa interface, dessa mistura. Bom, então dá para ver tensão claramente. Aqui embaixo, a gente tem um substrato de GAS, uma camada de engap, e a gente tem defeitos nessa camada. Bom, eu escolhi especificamente um determinado G, com esse G, você consegue ver claramente os defeitos que estão no seu material, na camada crescida. De modo bem rápido, simples, fácil. Aqui a gente tem um semicondutor, um nano-fio de INP, de NAS, ele tem dois tipos de estrutura, uma estrutura vursita, e uma estrutura cúbica de face centrada. Bom, você vem e desalinha de novo o microscópio, até você ter dois feixes. Nesse caso específico, para a direção 3211, a gente tem uma reflexão proibida, que é a 210, acho que é a 210 para o caso da vursita. E, quando a gente seleciona essa reflexão proibida, o que acontece? Você tem uma imagem de campo escuro, somente a vursita, somente o FCC aparecendo. Somente a cúbica de face centrada. A vursita não aparece mais. E você vê que é muito bom em resolução, isso daqui tem 200 nanômetros, mas olha, você consegue ver detalhes bem pequenos da estrutura do que está acontecendo. Sem precisar fazer alta resolução, sem precisar ter que interpretar a imagem de alta resolução. E você pode tirar a composição, você pode tirar diferentes tipos de informações da sua amostra, simplesmente escolhendo o ponto de fratado específico. É fácil? Bom, no caso, é um pouco complicado se você não tem um conhecimento prévio, porque você vai ter que fazer cálculo em cima do fator de estrutura. Não é tanto, mas vai ter que voltar lá atrás e cada f, cada g está relacionado com o fator de estrutura e o fator de estrutura te traz uma informação específica. Bom, como é que é feito isso no microscópio? Como é que a gente obtém a condição de dois feixes? Você tem aqui o feixe direto, você vai inclinar até você ter realmente os dois feixes. O que vai acontecer é que você vai ter um g fortemente forte na tela, o 0,0 e o g correspondente ao anterior fraco. Normalmente, as pessoas vão fazer o quê? Tentar levar esse g para o centro. Se você tentar fazer isso, você vai fazer uma... você vai inclinar para esse lado, vai gerar um 3 θ. Esse 3 θ vai andar 2 θ aqui, mais aqui os 2 θ. Então, quem vai ficar forte na realidade é o 3 g e não o g. O g vai ficar fraco. Uma condição fraca. O que você tem que fazer é inclinar pelo lado contrário. Não trazer o g, mas trazer o menos g, que é igual em termos de difração. É a mesma família. E você trazendo isso, ele fica forte. É isso que você faz no microscópio para obter a condição de 2,6 de center dark field. É bem importante isso. Até hoje, isso é usado largamente. Continuará sendo usado, porque é uma técnica muito poderosa, porque você pensa que você pode tirar a informação nanométrica, 2, 3 nanômetros, simplesmente escolhendo um feixe específico. Como é que eu faço isso? Além de eu inclinar, tem outro problema, que o Antônio falou ontem, que é a história do S. Então, a gente vai falando, vocês vão ver o que é esse S na realidade. Quando eu inclino, lembra que a esfera de erva está cortando, ela acaba não cortando perfeitamente o g, mas sim aonde está alongado. bom, você pode, claro, inclinar e uma hora cortar exatamente o g, cortar um pouco acima ou um pouco abaixo desse g, simplesmente inclinando e fazendo com que a esfera passe hora por baixo, hora em cima, hora por cima. No microscópio, como é que eu vou saber isso? Pelas linhas de Kikuchi. Você consegue ver, aqui são linhas de excesso, tem as linhas de deficiência, que são essas linhas pretas. Quando você coloca essa linha pelo lado de fora, você sabe que você está tendo o S positivo. O que é o S? O S, na realidade, é a imprecisão que você está colocando relativo ao seu valor g. Bom, por que que S é importante? Se a gente olhar aqui, é bem simples. Se eu coloco o S menor que zero, olha o tipo de contraste que eu tenho. Dificilmente eu estou vendo alguma coisa aqui das defeitos. No caso aqui, está querendo ver defeitos. Se eu coloco S igual a zero, eu continuo vendo defeitos, mas se você comparar com S um pouco maior que zero, está faltando coisa ainda. Então, a melhor situação é S maior que zero. Então, você colocando em S um pouquinho, que é o erro de excitação um pouquinho, maior que zero, você consegue ter o melhor contraste em termos de dark field. Bem simples entender isso. Agora, eu falei uma coisa no meio do caminho que são linhas de Kikult. Ontem não foi falado, então a gente precisa explicar também o que são linhas de Kikult. Mas antes de explicar isso, eu quero só adiantar que do cálculo de ondas de Bloch, você tem o seguinte, quando você seleciona S menor que zero, você está selecionando, na realidade, os átomos. Aqui está invertido. Está invertido. Você está selecionando os átomos. Bom, em termos de onda, se você pensa na rede como uma estrutura de átomos ou como uma estrutura que também tem um vazio, é semelhante à onda de frata nos dois modos. Porque ela enxerga esse vazio como uma coisa no meio com um centro espalhador. Então, a gente pode escolher ora, a onda que está passando em cima dos átomos e ora, a onda que está passando entre os átomos. Se você pensar em termos de espalhamento, a onda que vai passar em cima dos átomos, ela vai morrer muito mais rápido do que a onda que vai passar entre os átomos. Então, é por isso que quando você coloca S menor que zero, que é escolher a onda que está passando nos átomos, você tem um contraste muito pior. A imagem começa a morrer muito antes do que quando você escolhe S maior que zero. Quando você escolhe S maior que zero, o que você está escolhendo na realidade são as ondas que estão passando entre os átomos. Bom, tudo bem. Até aí eu já expliquei, mostrei aqui que S maior que zero, S menor que zero na parte de baixo que eu comentei. Então, simplesmente, entre a linha de Kikuchi passando por cima do G, o S vai ser menor que zero, o S vai ser maior que zero aqui. Quando olhar lá na parte de difração no microscópio, é só olhar essa linha, essa linha vai se movimentar conforme você inclina. Ora, você pode estar do lado de dentro, ora, você pode estar do lado de fora nessa linha. Bom, então, eu falei sobre linha de Kikuchi. Aqui dá para ver essa figura bem ampliada. Então, claramente, agora dá para ver uma linha aqui que fica preta e aqui dá para ver uma linha branca. Então, qual que é a origem física das linhas de Kikuchi? As linhas de Kikuchi têm a seguinte origem. Quando o elétron interage com a matéria e espalha, na realidade, a gente pode pensar em termos cinemáticos, que houve uma difração, um único espalhamento. Mas, em termos dinâmicos, na realidade, não é isso que acontece. Ele pode, se a amostra tiver uma espessura suficiente, ele pode espalhar mais do que uma vez. Bom, aí vocês viram, a Marina explicou diferentes tipos de espalhamento, espalhamento elástico, espalhamento inelástico, espalhamento elástico coerente, incoerente. Bom, o que acontece é o seguinte. Se esse meu elétron passar pela amostra e depois, em um determinado ponto, ele sofrer um outro espalhamento. Ele carrega a informação, passar, sofrer um espalhamento elástico, então ele carrega a informação do meu K, a informação do G, e ele sofrendo um outro espalhamento, ele vai carregar alguma outra informação. se esse espalhamento for inelástico ou for incoerente, elástico, incoerente, a gente muda levemente a fase. Se vocês lembrarem, a parte do espalhamento inelástico, os ângulos são baixos, então muda muito pouco o ângulo, e o incoerente perde a fase por ele ser incoerente. Então, o que acontece? Na realidade, você vai abrir essa história de você que tinha apenas um único ponto difratado e você começa a abrir isso como um espalhamento difuso. Então, você tem aqui um ponto que sofreu um espalhamento difuso ou vice-versa, um ponto que sofreu um espalhamento na rede e depois sofre um espalhamento difuso e ele vai carregar as duas informações, sendo que por interferência, um lado vai ter interferência construtiva e o outro lado vai ter interferência destrutiva, que vai gerar a linha de excesso que a gente viu e as linhas de deficiência que a gente viu. Se você pensar, por exemplo, que pode espalhar em todas as direções, de novo, a gente tem uma projeção, vai ter uma linha que vai ser a linha de deficiência e aqui vai ter uma linha que vai ser a linha de excesso. Simplesmente, então, o que é a linha de Kikuchi? A linha de Kikuchi nada mais é do que um elétron que sofreu espalhamento múltiplo, mais um ou dois ou mais, dois ou mais espalhamentos dentro da sua amostra. Só que esse segundo espalhamento tem que ser elástico, incoerente ou inelástico, porque daí ele carrega essa informação. Bom, se você pensar em termos de ângulo, isso daí é muito pequeno, o que você tem na realidade é uma formação de um cone. se você pensar que você estava em um único ponto que era difratado, a soma da fase perfeita, ele começa a espalhar, quando espalha inelástico, tem uma pequena distribuição ao longo do ângulo. Lembra a história de Yus? Você tinha Plasmon, que perde energia, você tinha Corloss, que perde energia e cada vez mais fraco, então você tem uma pequena distribuição. O que você tem na realidade são linhas, cones. Por que são cones? E se você pensar em todo o plano, transferindo esse cone ao longo do plano, você vai ter linhas projetadas. Aqui você tem exemplo de linhas de Kikuchi para uma estrutura HCP, aqui para uma estrutura FCC e aqui para uma estrutura BCC. Então, quando você olhar no microscópio e você ver esse tipo de contraste, é exatamente isso que está acontecendo. Aqui você tem linhas, entre essas, num aponto e na outra, você tem uma linha de excesso e uma linha de deficiência. Se a gente olhar aqui de forma muito mais clara para vocês, inclinando, a gente pode movimentar essas linhas, colocar linha de excesso mais próximo ou menos da condição de difração. Aqui a gente tem o 00 e um HKL difratado. Aqui a gente tem condições de dois feixes onde está o 00 e o 2 HKL difratado, o 0 e o 3. E você vê que as linhas vão se movimentando. Aqui está em cima do ponto, você pode passar um pouquinho do ponto difratado. Aqui está passado um pouquinho do ponto, ou seja, o S é maior que zero, aqui o S é igual a zero, aqui também o S é maior que zero e assim por diante. é assim que você orienta e obtém a história de dois feixes dentro do microscópio. É importante lembrar o que então? Que além de você inclinar, você tem que levar essa linha de excesso para o lado de fora. Se você levar muito S muito maior que zero, se levar a linha de excesso levemente para o lado de fora, o S é um pouquinho maior que zero e essa é a condição que a gente usa para fazer dark field. condição de dois feixes weak beam diffraction. É outra coisa que você pode fazer no microscópio que não foi falado ontem. Essa condição normalmente é usada pelo seguinte, na condição, são dois motivos, na condição de G e não 3G, eu tenho um excesso de informação. Por quê? porque ele acaba sendo muito mais forte, só lembrar que é questão de espalhamento, aqui eu tenho muito mais espalhamento, lembra a história de Ewald, aqui tem muito mais espalhamento porque a esfera está tocando muito mais nesse ponto do que nesse. Quando eu inclino, também continua valendo essa ideia, isso daqui está muito mais longe, o D é muito menor aqui, então ele acaba espalhando menos. além disso, além da questão da intensidade, tem outra coisa, se o D é menor, porque no espaço recíproco isso daqui está maior, então a minha resolução do que eu quero ver melhora. Então são essas duas condições, num caso, onde eu tenho que para o meu G fica muito intensa a minha imagem, ou quando eu quero tentar melhorar a resolução do que eu estou vendo, na condição que eu vi em G, eu vou tentar usar o 3G. Bom, como é que eu faço isso? Agora é o contrário, agora em vez de eu inclinar para o lado levando o menos G para o centro, quem eu levo agora é o G para o centro. Automaticamente levando o G para o centro, quem fica forte é o 3G. Então, é bem simples obter isso, agora que vocês entenderam o que era center dark field, essa é a condição de Wikibin. Essa é a condição de dar center dark field, essa é a condição de Wikibin. Bom, mostrando um exemplo do que eu falei, veja, aqui você tem a condição de G, vê que é muito forte, bem intenso, e além disso, a resolução, o detalhe que eu vejo aqui é muito menor do que eu vejo na condição de Wikibin. Essa é a condição de Wikibin, essa é a condição de G, 3G e G. Então, você vê que há uma clara diferença na resolução e na intensidade. É claro que você tem que pensar muito bem no seu sistema, por exemplo, se você tem um parâmetro de rede de 3 angstroms, se esse meu G e a resolução do meu microscópio for algo como 2 angstroms, certamente, se eu tentar dividir por 3, eu não vou ter resolução para ver. Então, tem essa pequena complicação que você tem que pensar um pouquinho se o 3G está dentro do limite de resolução do microscópio para formar a imagem. Lembra que o Luciano explicou que existe a resolução pontual, que é aquela que vem classificada, existe o limite de informação que você chega, que é até onde seu microscópio consegue chegar com a função de envelope. Então, essa função de envelope é que vai determinar o seu limite de informação. É lá que você consegue fazer que está o seu limite de informação para fazer Wikibin. Por quê? Porque eu não estou mais na condição pontual, eu estou em uma condição de rede de apenas duas de fração. Então, significa o seguinte, vamos tentar explicar isso um pouco, a diferença entre os dois basicamente de uma forma simples. Quando eu coloco 0,0 no centro, o máximo que eu vou chegar é um R. Mas a esfera inteira que está pegando, voltando aqui, a esfera inteira que está pegando, que está cortando, tem dois R. se eu inclino, eu posso levar o meu 0,0,0 até essa posição final aqui do R. Então, o que eu acabei de fazer? Simplesmente, eu dobrei a minha resolução inclinando. Por quê? Porque eu estou em uma condição de dois feixes. Não estou querendo ver todos, não quero centrar o 0,0, eu posso fazer isso. Por isso que é fácil ver, e a resolução corresponde, pode chegar até o limite de informação. Então, é exatamente isso que você acabou de fazer. Você acabou de aproveitar toda aonde a esfera de Edo está cortando, toda a esfera de Edo aqui cortando no primeiro ponto. Você levou o 0,0 aqui na ponta e quem é claro que aqui que não cortava mais, esse ponto que estava aqui que não cortava mais, quando ele entra em condição de difração, corta e você consegue ver dentro do limite de informação. Uma coisa interessante, já que a gente está falando de resolução, se você aumenta o lambda do seu microscópio, cada vez você vai cortar menos isso daqui. Se você aumenta o lambda, cada vez um lambda menor, então, a resolução do seu microscópio fica cada vez menor, isso corta cada vez mais e daí você consegue ver isso daqui cada vez menos, essa distância. E o contrário também é verdade, aumentando a aceleração ou a resolução ou colocando um corretor de aberração esférica, você aumenta essa distância que você está vendo aqui. Deixa eu voltar onde é que a gente estava. Bom, Wikibin, então, basicamente é isso. Então, que bom, a gente conseguiu cobrir quase tudo em pouco tempo. Então, em termos de difração, olhar no microscópio sem se preocupar com a intensidade, simplesmente entender o padrão que está lá, o que você está vendo, você pode tirar esses tipos de informação, você pode ter esses tipos de figura, e entender o seguinte, que eu acho importante relembrar, vocês acabaram de entender que o espaço dentro do microscópio é realmente tridimensional, que você tem uma esfera, essa esfera, toda a superfície dela difrata, toda a superfície dela satisfaz a condição de Bragg, você pode inclinar sua amostra e mostrar realmente que essa esfera está lá dentro, tanto pela inclinação, quanto por ver outras zonas de Lauer, que é a parte tridimensional do seu, do seu, do seu, do seu cristal, da sua amostra. Bom, agora, mas acabou? Não, não acabou. Vamos tentar pensar um pouco agora sobre intensidade do meu fecho de difração, que até agora a gente só estudou forma, ângulo, mas a gente não falou sobre a intensidade do meu fecho de difração. Quando eu olho isso daqui, isso daqui é o canto da amostra, uma condição Brightfield, é Dartfield, uma condição Brightfield, campo escuro, campo claro, a gente tem aqui umas franges que estão aparecendo. Como é que eu entendo essa imagem? Eu só consigo entender essa imagem se eu entender como é que está variando a intensidade do meu fecho de difração. Porque aqui, como eu acabei de falar, eu acabei de escolher um determinado fecho, 2, 2, 0, e você vê uma variação, você vê claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro, aí fica uma pergunta, que é exatamente isso que a gente sempre está colocando, tentando explicar para vocês. Vamos interpretar isso de alguma forma. Como eu mostrei lá, escolhendo, eu posso ir 2, 2, 0, ah, então o que eu estou vendo aqui é tensão. Não, não é tensão. Ah, o que eu estou vendo aqui é uma liga, está variando a composição. Não, não está variando a composição. Então, você pode fazer uma interpretação errada, se você não tiver o conhecimento da sua amostra e o conhecimento do que está acontecendo no microscópio. Porque é muito fácil, como eu mostrei lá, você tem diferentes informações quando você escolhe um fecho de fratado, mas também tem que tomar cuidado que você pode tirar a informação errada se você não conhecer, por exemplo, como eu falei, o fator de estrutura, a informação específica que você está tirando. bom, para entender isso daqui, a gente vai ter que voltar um pouquinho nessa história que o Antônio falou um pouco ontem, que era sobre difração de Fresnel, que é válido por microscópio porque a lente objetiva traz muito próximo. Então, vamos voltar a isso daqui. Você tem diferentes frentes de ondas esféricas. Você tem aqui uma aproximação. Para essas diferentes fontes de ondas esféricas, você pode descrevê-las normal à superfície esférica. Descrevendo a função de onda normal à superfície esférica, a gente pode colocar aqui, como é uma onda esférica, a gente divide por R. E é a função de onda que está aqui, a parte dela exponencial. Aqui a gente tem um A de θ, que é 1 mais cosseno de θ sobre 2. Simplesmente pelo seguinte, se a gente vai variando ao longo do θ, a intensidade dessa onda esférica, se ela foi gerada a partir de um ponto, tem que ir diminuindo. Cosseno de 90, aí ela vai diminuindo isso daqui. Cosseno de 90 dá zero, então, cosseno de zero dá 1, isso fica 1 inteiro, depois vai ficar 1,5, cada vez diminui mais. Simplesmente por isso. Bom, o que eu posso fazer? Eu posso integrar isso daqui para resolver a função de onda. A gente coloca a integral, escreve a função de onda agora para cada R que a gente vai integrar, só que a gente está com R, R e está com superfície. Bom, a gente pode reescrever esse DS em termos de DR, simplesmente DS é essa expressão, se a gente expressa R² pela lei dos cossenos, nós vamos ter isso daqui. se a gente faz a diferencial de R cosseno se torna um seno, bom, então, seno de DX está aqui, eu tenho a relação direta entre DS e DR. Colocando aqui, substituindo, a gente tira para fora e vai ficar com a integração de R0 a R máximo, aí o Antônio ontem mostrou para vocês que a gente pode usar as espirais de Cornu para tentar resolver essa equação, mas vamos fazer o seguinte, em vez da gente tentar resolver essa equação, vamos pensar no R infinito e fazer o seguinte, considerar a célula unitária que existe, como o Antônio comentou, a célula unitária que existe dentro do seu material. A gente pode reescrever, então, essa equação, considerando o fator de estrutura, o volume da célula unitária, como você agora está na direção Z, então, vai ter um DZ, vai ter um DS, novamente, o DS é problemático porque você tem a relação em R, a gente pode reescrever isso daqui em R, resolvendo essa equação a gente vai ter essa solução, onde a gente escreve essa parte aqui como sendo dependente do fator de estrutura, do parâmetro de rede da sua amostra e da aceleração. Então, a solução depende do parâmetro de rede da sua amostra, da aceleração do seu microscópio e do fator de estrutura da sua amostra. Bom, por que que essa aproximação, na realidade, pode ser feita? Quando a gente considerou R infinito e fez a integral simplesmente no primeiro R, porque a contribuição que vem da coluna devido à amostra ser fina, é simplesmente a primeira zona de Fresnel. Todas as outras zonas, você tem o valor máximo, a segunda zona é um valor negativo mínimo, porque o R se distancia, depois é positivo e assim por diante, você pode aproximar como a amostra é fina para a primeira zona de Fresnel. Você fazendo, trocando essa parte aqui de R por K, lembrando que K é o K0 da onda incidente mais o G mais o S, onde G é o seu feixe difratado e o S é o erro de excitação. A gente tem que o R0 é a espessura da amostra menos o Z, então a gente pode resolver essa equação de novo, que está aqui, integrar, só que agora em vez de resolver em R, eu estou resolvendo em K, onde vai de 0 até a espessura T da amostra e a gente vai ter esse tipo de solução. a intensidade do meu feixe nada mais é do que o produto entre a função de onda e a função de onda conjugada. Se a gente fizer o produto disso daqui, a gente tem uma dependência de seno de π da espessura e do erro de excitação, o ponto aqui, o erro de excitação embaixo, e aqui a gente tem o coeficiente chamado distância de extinção. Então, vamos lá. Se a gente pensar nessa equação, ela depende da minha, o seno depende da espessura. Bom, então agora com isso a gente começa a entender essa figura aqui. Essa figura é uma amostra que foi preparada, ela foi preparada por Iombin, por sputtering iônico, por você desbastar a amostra ionicamente, e você acaba formando uma cunha na amostra. Essa cunha que é formada, o que acontece? Ao longo da direção que está crescendo aqui, você tem uma variação da espessura da amostra. Se você olhar aquela função que nós chegamos, o seno depende da espessura da amostra. Seno ao quadrado, uma hora passa por máximo, uma hora passa por mínimo, e é exatamente isso. Então, o feixe de fratado, que é o que a gente escolheu naquela figura, depende da espessura da amostra. Agora, o que acontece, por exemplo, se eu trocar o material? Você tem que lembrar que aqui a gente tem o coeficiente de extinção que depende do volume, do fator de estrutura e do λ. Então, automaticamente, essa distância entre as flanges iria mudar porque eu troquei o meu material. Para cobre, ouro e assim por diante, ele vai mudar porque você acabou de trocar o material. E se eu trocasse a aceleração? Novamente, vocês viram que depende da aceleração. E se eu, para o mesmo material, trocasse o g? Porque aqui eu escolhi, nessa imagem, eu escolhi g igual a 220. Aqui está o parâmetro de rede. Então, parâmetro de rede, o fator de estrutura e o λ. Está tudo incluído, então, novamente, iria mudar o contraste que você está vendo aqui. Então, o contraste muda em função do g, o contraste muda em função da espessura da amostra, o contraste muda em função do tipo de material que você tem. e isso tudo está colocado dentro dessa equação aqui. Bom, além disso, a gente tem o seguinte, que o feixe que passou de fratado e o feixe direto, se você somar a intensidade dos dois feixes, tem que ser igual a 1. Então, se tem que ser igual a 1, automaticamente, quando o seno dessa equação valer 0, quando a intensidade valer 0, a intensidade do feixe direto tem que valer 1. E assim por diante. Vão estar complementando um ao outro. Se você olhar para a imagem, é exatamente isso que está acontecendo. Quando vale 0 para o feixe de fratado, para o feixe direto, vale 1. E assim por diante. As imagens são completamente complementares. Exatamente porque você tem que manter a intensidade final sendo igual a 1. Coloquei a condição de dois feixes, obtive essa imagem e tanto a imagem de campo claro quanto a imagem de campo escuro tem que respeitar esse tipo de equação. Bom, vamos um pouquinho mais além agora. A gente fez uma aproximação que é chamada aproximação de coluna, que é válido, mas a gente vai agora tentar abrir um pouco mais essas contas para vocês entenderem a equação que nós chegamos. E é super importante manter isso daqui em mente que eu falei, que é essa equação. O feixe de fratado tem uma dependência com a espessura, tem uma dependência com o tipo de G que você escolheu e tem uma dependência com o tipo de material. Quando eu falo em fator de estrutura, é interessante porque se você fizer o cálculo para elétron, existe certo G que vão ser proibidos, por exemplo, devido ao cálculo do fator de estrutura. Em raio-x, você vê para silício claramente o plano 200, para elétron você não vê. Então, para o fator de espalhamento, o F de teto, a seção de Rutherford para o caso de elétrons, para o 200 do silício, você não vê. Bom, vamos lá. voltando à história, aqui a parte de difração, o feixe difratado, a gente assumiu que tem apenas uma difração, mas na realidade o que acontece não é isso. Como a gente já falou antes, inclusive para entender as linhas de Icicute, você pode ter mais de um espalhamento, inclusive agora dois ou três ou quatro espalhamentos elásticos, dois ou três ou quatro espalhamentos dentro dos planos. Não só inelástico, não só difuso, não só incoerente, mais dois ou três espalhamento elástico. Isso é chamado de difração dinâmica. O que acontece na realidade? E vocês vão ver isso. Vocês vão ver que entre o feixe difratado e o feixe direto vai haver um acoplamento dos feixes. Por isso que é chamado dinâmico. Porque você tem um acoplamento entre os dois feixes, entre o feixe direto e o feixe difratado. bom, vamos começar a entender da seguinte forma. A sua amostra tem uma certa espessura, a gente vai calcular o feixe que está saindo em um determinado ponto P, então você pensando em um cristal periódico, você tem o feixe direto e você tem os feixes difratados. Você pode escrever todo esse seu cristal em função da célula unitária, onde FI de θ é o fator de estrutura para cada átomo do seu cristal. Bom, a gente sabe que também o feixe incidentes vai desviar em um vetor R, o RI é a posição que está o átomo, você tem a relação de difração, o que você pode na realidade fazer é reescrever essa fórmula em vez da posição atômica em função de F de θ que é o fator de estrutura para a célula unitária por área. Dá na mesma, porque aí você consegue descrever toda a estrutura da rede simplesmente com a célula unitária, fazendo operações de simetria em cima da célula unitária como o Antônio comentou. Então, essa equação aqui a gente reescreve ela considerando F de θ em termos da célula unitária. Lembrando que o F de θ do fator de estrutura vem da seção de Rutherford, então ele carrega toda a parte de massa, posição específica e assim por diante atômica. Bom, então a gente tem essa equação, a solução dessa equação não é muito trivial, é um pouco complicada, eu não vou colocar aqui, eu acho que nem no Heimert ela está aberta, para ser sincero com vocês. Ela é um pouco complicada, mas você pode pensar na célula unitária em termos da área, você pode fazer uma aproximação em termos do volume e você pode chegar nesse tipo de solução para cada feixe difratado dentro do seu material e onde F de g é dado como π, vc, λ, F de g, cosseno do θ. Se você voltar lá atrás na aproximação da coluna, na realidade a gente não tinha um F de g, tinha um F de θ, que era do fator de estrutura, tinha o λ e tinha o v de c. O cosseno aqui na realidade está sendo colocado porque a gente pode ter vários ângulos, lá o cosseno estava sendo considerado 1, era isso que estava sendo feito, então por isso que ele não aparecia. Bom, é o mesmo tipo de dependência que a gente obteve, então a sua amostra, o erro de extinção, a distância de extinção depende do seu parâmetro de rede, depende da aceleração, depende do seu fecho que você pega e está aqui uma tabela onde a gente tem diferentes distâncias de extinção para diferentes materiais. Se você vê, para o alumínio, a gente vai pegando diferentes g, essa distância de extinção muda, se a gente muda relativo ao material, a gente vai também mudando essa distância de extinção, ressaltar o seguinte, por exemplo, por causa do diamante onde o carbono é muito mais leve, a gente espera, claro, por ser átomo, que no caso do carbono o coeficiente de extinção seja muito maior, por exemplo, que o caso do silício ou de um átomo maior. Por quê? Porque na realidade é muito mais leve esse átomo. se a gente olhar aqui, na realidade é muito próximo, ou germânio, por exemplo, é muito próximo do diamante, no caso do carbono. Por que isso aconteceu? Porque o parâmetro de rede do diamante é muito menor que o parâmetro de rede do germânio. Então, não é apenas uma dependência do átomo, mas lembra que tem a dependência de VC também, que é o parâmetro de rede do seu material. Então, está tudo aqui dentro nessa dependência, mas vamos continuar resolvendo a equação. Bom, então a equação que nós chegamos resolvendo aquela do feixe difratado é isso daqui, onde há uma dependência em R, um K do feixe e com um K difratado para cada centro espalhador. O que significa isso? que a gente está considerando aqui todos os G difratados. Que a gente está considerando o G1, G2, G3, todos os centros espalhadores na minha amostra. Se eu fosse escrever a função de onda, eu teria que escrever a função como a soma de cada centro espalhador, como a soma do feixe direto, lembrando que a onda ao quadrado dá a minha intensidade. Então, tem que ter o feixe direto, o feixe difratado na posição 2, na posição 1, no G1, no G2 e assim por diante. Todos os feixes difratados estão sendo considerados. Bom, para simplificar as coisas, o que a gente fez que eu mostrei que dá para ver contraste, dá para ver diferentes informações, expliquei que depende do fator de estrutura, da sua amostra, que você tira diferentes informações baseadas no fator de estrutura, foi a condição de dois feixes. foi a condição de center dark field. Então, a gente não vai resolver agora, depois a gente pode pensar em estender o que nós obtemos para dois feixes, a condição de múltiplos feixes. Nós vamos resolver e aproximar para a condição de dois feixes. O que é a condição de dois feixes? Nós vamos ter um feixe direto e um feixe difratado. Se você olhar aqui e descrever o que está aqui agora, a gente tem que dφ de g depende do meu feixe direto e do meu feixe difratado. E o meu φ de zero depende do meu feixe direto e do meu feixe difratado. Ainda a gente pode fazer uma transformação que o k difratado menos k incidente é igual a k, que é igual a g mais s. Lembrando que k é o g mais s. Bom, trocando isso daqui, a gente chega nessas duas equações. o que é importante e esse é o nome chamado Holy Willing Equation o que é importante falar aqui. Lembra a história que eu falei que tinha um dependência do outro? É exatamente aqui que você vê essa dependência. O feixe difratado na realidade depende não só dele mas do feixe incidente. O feixe incidente não depende só dele mas do feixe difratado. Naquela equação que a gente resolveu com seno de θ ao quadrado ele é um oscilador acoplado. Quando um dava zero o outro dava um. Quando um dava um o outro dava zero variando com seno ao quadrado. Nós vamos na realidade no final das contas recuperar aquela mesma equação mas de uma forma muito mais estendida sem ter feito a aproximação da coluna. Mas é importante ressaltar isso que aqui a gente já mostra o acoplamento entre os feixes difratados e o feixe direto. eu quero lembrar uma coisa de novo isso é importante vocês têm pode prestar atenção se manter focado para entender o máximo possível mas se atenha naquela equação ou se atenha no que está fisicamente por trás que é o que nós vamos chegar no final. Bom voltando a equação está aqui a gente pode fazer uma substituição de variável onde a gente tem que o feixe difratado agora como substituto a gente reescreve assim e o feixe indireto a gente reescreve assim e o feixe difratado a gente reescreve dessa forma. Fazendo as derivadas dessa nova variável nossa a gente chega que essa equação se torna essa equação e essa equação se torna essa equação simplesmente para ficar mais fácil de resolver. Por quê? Porque se a gente combina agora essas duas equações a gente chega numa equação diferencial de segunda ordem. Bom equação diferencial de segunda ordem para quem fez equações diferenciais é fácil é fácil tem solução você lembrando das ondas de Bloch você tem que colocar as condições de contorno deixa eu ver que hora que nós temos aqui bom então você colocando todas as condições de contorno você consegue resolver a equação diferencial de segunda ordem não é nada tão complicado assim mas dá para ser resolvida então o que a gente fez na realidade foi reescrever toda a parte da célula unitária considerar não todos os feixes mas considerar apenas dois feixes que a gente volta na parte física carrega toda a informação do fator de estrutura carrega toda a informação do seu material a condição de dois feixes não deixa de carregar a informação do seu material a informação da espessura e toda a informação está sendo carregada no feixe difratado e no feixe direto você não precisa resolvê-la literalmente para todos os feixes o que a gente vai fazer depois é uma extensão da solução que nós obtermos aqui tá a gente fez as trocas de variável na realidade para quê? para a gente poder chegar nessa equação diferencial de segunda ordem que a gente consegue resolver tá simplesmente por isso que a gente fez a troca de variável bom uma solução possível para esse tipo de equação é uma exponencial bom a gente coloca aqui faz a derivada para substituir aqui para substituir a equação aqui e a derivada de segunda ordem da exponencial é o argumento derivado duas vezes quando a gente substitui aqui dentro a gente vai encontrar uma equação de segundo grau tá a gente vai ficar com gama ao quadrado S gama que C ao quadrado 4 a equação de segundo grau bom tem uma equação a equação de segundo grau tem uma solução simples que a gente já conhece onde depende na realidade de B e de C aqui está reescrito essa função de A e de B e de C agora só anotar uma coisa interessante que a solução que nós temos gama 1 vezes gama 2 dá 1 sobre o coeficiente a distância de extinção ao quadrado ou seja gama 1 vezes gama 2 carrega a informação do seu material tá e gama 1 mais gama 2 é S carrega a informação geométrica a difração do seu material lembrando que o K a gente reescreveu como sendo g mais S tá então quem carrega a informação está aqui a informação geométrica do seu material a informação cristalina cristalográfica do seu material e aqui a informação em termos de fator de estrutura do seu material da distância do seu material e assim por diante do parâmetro de rede a informação do seu material está aqui bom só mostrando uma coisa aqui se a gente pega e faz a derivada dessa equação recolocando o φ de g aqui dentro para achar c0 a gente acha que o c de g por c0 é 2 gama g isso daqui é importante para o próximo passo que a gente vai dar porque o que a gente está faltando está tentando achar agora a gente vai começar a tentar achar as condições de contorno c0 ou assim por diante usando as condições de contorno para fechar essa equação quanto vale c0 ou cg e assim por diante tem aqui uma mudança de variável w vai ser s que se de g a gente coloca cg sobre c0 vai ser esse tipo de variável aqui vai depender de gama 2 porque a solução 2 de onde é que vem isso vem dessa solução aqui gama 1 gama 2 mantém isso em mente pode ser reescrito dessa forma novamente trocando a variável pela cotangente de beta bom é simples entender antes de prosseguir porque que se troca por cotangente se lembrar tem uma dependência com e elevado a i e e elevado a i nada mais é do que seno ou cosseno reescrito então quando eu vou substituir por uma cotangente ou por tangente ou por seno ou cosseno quando eu tenho uma relação com i é porque na realidade eu quero tentar eliminar esse i e trabalhar em termos de seno e cosseno que é o quadrado disso vai ser automaticamente visível como amplitude como real bom então aqui a gente vai substituir por cotangente de beta lembrando que a soma das duas tem que dar um inteiro que o c0 mais o difratado o feixe direto mais o difratado tem que ser um inteiro tanto para a solução 1 quanto para a solução 2 reescrevendo isso daqui em termos da cotangente dessa troca a gente tem que vale o cosseno de b sobre 2 seno de beta sobre 2 e assim por diante o que está aqui eu estou seguindo literalmente o Carter explicando para vocês o que ele fez aqui a gente podia manter aqui na realidade o φ de t mas como a gente foi específico para dois feixes onde tem duas soluções apenas a gente reescreve em termos de uma função de onda b mas é só recolocar esses valores aqui dentro a gente reescreveu a função de onda onde estão aqui essas constantes a gente reescreveu a função de onda para b para a solução 2 para a solução 1 mas de equação diferencial temos de contorno na realidade a solução de onda a solução completa engloba as duas soluções tem que englobar as duas soluções não escapa disso você tem que colocar tanto a solução 1 como a solução 2 pode ser mais pode ser multiplicação o que você vai fazer você vai reescrever tanto em termos da solução 1 como em termos da solução 2 e vai colocar o a que é uma constante que a gente vai descobrir com as condições de contorno reescreve b1 como estava lá você tem aqui uma dependência em função de k uma dependência em função de kr e aqui uma dependência em função da exponencial o que você faz só reescreve de novo isso daqui separando quem tem dependência em a1 e a2 reescrevendo isso daqui para eliminar essa parte de 1 e de 2 para separar literalmente tudo em 1 tudo com a solução 2 olhando agora a primeira condição de contorno quando a gente tiver r igual a 0 se a gente colocar isso daqui a unidade de tanto phi 0 como phi g tem que valer 0 o que a gente acabou de descobrir a primeira condição de contorno que está aqui o cosseno de b sobre 2 seno de b sobre 2 para dar 0 olhando para essa equação aqui a gente agora pode reescrever dessa forma a função que está aqui a função que estava aqui em cima a gente reescreve ela dessa forma novamente a função de onda carrega o feixe difratado o feixe direto e o feixe difratado pegando a solução que a gente encontrou por r igual a 0 voltando na função de onda total reescrevendo a gente consegue achar que o feixe difratado na realidade é o a que está aqui a função do cosseno que a gente já tinha separado aqui em cima e depende desse fator aqui onde a gente tem o feixe espalhado e o feixe direto a gente vai chamar isso daqui como um delta de k porque depende de gama 2 e gama 1 vai usar que e elevado a teta é cosseno de teta mais i seno de teta então a gente reescreve que o fi de zero vai ser um cosseno do delta de k mais i cosseno de beta de delta de k e fi de g é dependente do seno de beta e do seno de iz de k o que está acontecendo aqui se você olhar já no fi de g o feixe difratado já apareceu a parte do seno a gente usou essa substituição da cotangente simplesmente para ter a função de seno é lógico que ainda tem a parte de i que é imaginário mas a hora que você fizer a amplitude automaticamente a gente vai recuperar a função que a gente tinha antes então é uma substituição de variável para chegar naquele tipo de equação e para ser na realidade um fator real que a gente conhece bom então aqui a gente tem o fi de g ao quadrado está aqui a dependência de seno de beta seno já apareceu a parte da espessura se a gente faz novamente uma troca de variável onde o delta k fica dependente do que si por quê porque na realidade o k depende de gama e gama depende de que si tá estou voltando lá atrás que são as equações o k depende de gama e o gama depende de que si por isso que você faz essa substituição você vai ter esse tipo de solução chamando agora um s efetivo de s mais um sobre que si ao quadrado a gente colocando essa substituição a gente chega na equação final que a gente obteve não é igualzinho porque aqui a parte é estendida tá o que que aparecia lá lá aparecia só um s tá aqui a gente tem um s efetivo aparecia a dependência com o que si ao quadrado com o erro com a distância de extinção ao quadrado aparecia dependência com a espessura mas não tinha esse s efetivo tinha uma dependência com o s como a gente fez estendido a gente agora tem que lembrar só o seguinte que esse s efetivo aqui esse s ao quadrado depende do que si é o s efetivo é o s mais o que si ao quadrado na realidade se você pensar em termos geométricos é você pegar agora eu não vou ter aqui mas lembrando quando a esfera corta está um pouco distante do g você pode medir a distância do s diretamente paralelo a sua linha que você está pegando ou medir ortogonal essa diferença que dá o s efetivo geometricamente falando tá então uma coisa que é importante o s efetivo carrega também a informação do seu material lembrando a história agora adiantando um pouco se ele carrega a informação do seu material o s na realidade que foi o que você me perguntou porque s maior que zero s menor que zero é exatamente isso ele consegue carregar o fator de estrutura consegue carregar a informação do seu material sendo um fator geométrico e você está de novo selecionando ora predominantemente a onda que está passando sobre o átomo ora predominantemente a onda que está passando sobre a parte da onde não está o átomo bom a gente chegou nessa solução que era muito parecida então o que a gente faz agora a gente pode reescrever está aqui a solução para s igual a zero se a gente colocar s igual a zero a gente vai depender somente da distância de extinção e a gente tem de novo o oscilador harmônico como a gente viu lá atrás na solução da aproximação da coluna porque lá a gente considerava a função a primeira zona de Fresnel ou seja considerava o g perfeito você não tinha um g mais s mas sim um g perfeito aqui a gente colocou s como zero e a gente recupera a parte do oscilador com isso a gente consegue de novo explicar o contraste de difração que nós obtivemos olhando para essa imagem olhando para a solução da equação que está aqui e a dependência dela vamos pensar o seguinte vamos adiantar um pouquinho mais sobre alta resolução ou sobre múltiplos feixes vamos pensar assim até agora a gente colocou a intensidade então a intensidade do seu feixe difratado varia como em função da espessura em função do seu s em função do coeficiente de extinção se a gente pensa em diferentes feixes o que eu estou mudando eu estou mudando o parâmetro de rede a espessura permanece a mesma mas eu estou mudando o parâmetro de rede então se a gente pensa no outro g esse seno aqui vai oscilar de forma diferente porque carrega a parte do coeficiente de extinção dentro que depende do seu fator de estrutura além de você ver o batimento que você está vendo para dois feixes que é a imagem que foi mostrada de franja de espessura quando eu pensar em múltiplos feixes cada feixe vai bater de forma diferente por quê? porque ele é uma família de plano diferente mesmo que seja um material homogêneo cada feixe vai bater de forma diferente tá então vamos pensar em termos de uma determinada espessura numa determinada espessura o álbum contraste de um plano vai ficar claro e o contraste do plano que está ao lado porque você está pensando em todos os planos ele vai estar forte se você andar um pouquinho mais dentro da espessura vai acontecer o seguinte o que estava forte vai ficar fraco o que estava fraco vai ficar forte então contraste em alta resolução o Luciano vai falar mais claramente sobre isso também tem a ver com a história da intensidade que você vê dos feixes de fratado é lógico que é literalmente uma imagem de fase mas cada ponto de G carrega uma intensidade específica que varia em função dessa equação aqui e essa equação depende de todos esses fatores que eu já expliquei para vocês então o que a gente viu hoje viu diferentes tipos de imagens de difração explicou essas imagens de difração em termos do que está acontecendo no microscópio e abriu para vocês a parte de variação da intensidade do feixe de difração como é que ele varia a intensidade do feixe de difração para o feixe difratado varia em função dessa equação era isso que eu tinha para falar hoje para vocês espero que vocês tenham entendido de difração que eu tinha em função de difração que eu tinha